Aqui estamos mais uma vez, dando sequência à nossa leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, livro organizado por Abel Glasser, pela orientação do espírito de Caibar Schuttel. Caminho da regeneração. Então, agora na terceira parte. Capítulo 41. A Abadia de Florença. Meus queridos irmãos, os homens trilham muitas vezes caminhos já percorridos, e um homem que se considere prudente deve ter a cautela de seguir os passos dados pelos grandes homens, imitando-os. Não lhe sendo possível fazê-lo, deve ao menos imitá-los em suas virtudes, pois muita coisa é aproveitada. Se querem atingir um ponto distante, que o façam, como os seteiros, conhecedores da capacidade da área que fazem pontaria em local superior ao que realmente visam. Mediante tal artifício, conseguem alcançar o alvo com precisão. Confrades. Percebam a desvitrificação de nossos rumos e estudos através das criativas e perspectivas ideias de Niccolo Machiavelli. Aplausos entusiasmados. Um momento. Um momento. Permitam-me continuar. Muitos seres medíocres e desprezíveis perpetuam-se no poder, não por qualidades invulgares e próprias, mas porque seguiram o ideário de grandes líderes do passado ou mesmo da atualidade. A príncipes tem mais na frente uma nota, entretanto, que o são por seus próprios valores, sem que tivessem fortuna. Permito-me citar Moisés, Giro, Teseu, Rômulo. Note-se, como bem ressaltou Machiavelli, que Moisés foi o mero executor das ordens de Deus. Entretanto, merece ser admirado, porque tornou-se digno de conversar com o Criador e, valendo-se da escravidão do oprimido povo de Israel no Egito, logrou que houvesse disposição em segui-lo. Desta arte, caros irmãos, buscar a virtude em um líder deve ser a meta desta ordem. Tornar-se príncipe, quem sabe, de um vasto reino de consciências e aplicar os mandamentos divinos para nortear a esses povos o seu rumo na senda do rejuvenescimento das ideias. Nossa congregação não pode forquilhar, ou seja, não pode se dividir. Deve permanecer unido e firme no propósito de partilhar com o príncipe a oportunidade rara de unificar e dirigir um povo. Aplausos delirantes. Vamos ver o que Abel Glasser nos fala a respeito. A referência aos príncipes e ao modo utilizado por Maximiliano para fazer chegar aos beneditinos as ideias de Machiavelli, a fim de justificar e demonstrar que o poder por si só não é um mal e pode ser bem exercido, inclusive sob o ponto de vista religioso. Naquela época em que a unificação italiana estava iniciando os contornos mais vigorosos, era importante à ordem beneditina participar do processo político que se desenhava sem perder o seu espaço político e social até ali conquistado e adequando-se à nova ordem em vias de se instalar. A proximidade com o Vaticano obrigava-os a uma reciclagem constante de rumos e ideais, a fim de jamais entrar em conflito com o Papa. E visando atenuar eventuais crises de consciência em alguns religiosos, tinham ante tanta disparidade os ensinamentos cristãos mais puros com a realidade por eles vivenciada. O príncipe era o símbolo do poder da ocasião e Maximiliano, estudioso do assunto, utilizava-se dessa imagem para retratar aos beneditinos a simbologia de dominação e articulações que a igreja, de um modo geral, detinha em suas mãos. Assim fazia comparações entre o príncipe e o Papa, bem como entre aquele que é sua origem religiosa. Quando ele menciona a figura do príncipe em suas palestras, tem em vista retratar ora o Papa, ora a ordem dos beneditinos. Ora, o próprio príncipe, Machiavelli, foi secretário da Chancelaria de Florença e dedicou sua obra-prima, o magnífico Lourenço, filho de Pietro de Médici, Maximiliano teve acesso à obra ainda não oficialmente publicada e divulgada, através dos inúmeros contatos que a ordem possuía na sociedade e na classe dirigente florentina. O próprio Lourenço deixou o mundo material sem ao menos conhecer, em profundidade, a obra-prima que lhe foi dedicada. Vocês conhecem Maquiavel? Ele está se referindo a Maquiavel, que gerou a palavra maquiavélico. E aqui o Abel nos explica o que esse beneditino estava falando, que era preciso ter um jogo de cintura entre os interesses do papado e os interesses do Cristo, do cristianismo, para não entrar em conflito com o Papa. Então, vocês veem como há um jogo de interesses na grande fundamento religioso. Por quê? Porque o problema não é a religião e sim os religiosos. Nem todos os papas foram pessoas decentes. Há de se dizer isso? Muitos? Bom, não convém aqui eu ficar explanando sobre isso. Vocês mesmos podem pesquisar e vão descobrir. Mas vamos continuar aqui com a nossa leitura. Senhores, continua o monge beneditino maximiliano. Fraudoso, ou seja, com muitas palavras, não pretendo ser, porém, faz-se mistério, colecionar outros aspectos do nosso ideário. Notem que aprender a ser mal é um dos objetivos de qualquer príncipe, a fim de se conservar no poder. Alguns são muito liberais, outros miseráveis, abstendo-se de usar suas posses. Outros ainda são pródigos, ou rapazes, ou cruéis, ou piedosos. Alguns outros são perjuros ou leais, podem ser efeminados e até puscilânimes, truculentos ou animosos, humanitários ou soberbos. Há os que sejam casos ou lascivos, estúpidos ou astuciosos, tíbios ou mesmo enérgicos, graves ou levianos, religiosos ou ateus. A princípio, deveria o príncipe ter somente as boas qualidades, mas a natureza humana, e tal que não lhe permite a completa posse delas, o mais importante é saber ser prudente para evitar os defeitos que lhe podem tirar o governo. Defeitos e virtudes precisam ser manipulados com arguta perspicácia para servir ao poder e podem até mesmo trazer bem-estar e tranquilidade ao príncipe. Abel nos explica novamente. Pode-se bem notar, ante o discurso expulso por Machiavelli, em 1513, com a sua obra O Príncipe, de onde surgiram os termos maquiavélico e maquiavelismo, relativos à má fé, perfidia, bem como o princípio político de que as finalidades e os objetivos devem sempre justificar os meios empregados para atingi-los. Que vergonha, meus amigos! Nessa ocasião, estudioso de obras políticas de um modo geral, Eustáquio adquire maior consciência dos valores do espírito, em contraste com a filosofia dos homens. Aprende a discernir com maior acuidade entre o bem e o mal. Equilibra-se em tênue e sutil linha divisória dos lados antagônicos que se circunscreviam à sua frente, a prática dos ensinamentos cristãos, na sua essência, ou exercício maquiavélico desses ensinamentos. Ainda com 23 anos, jovem e inexperiente, apresenta a tendência a seguir com as ideias do seu então ídolo, Niccolo Machiavelli. Evidencia-se, a partir dessa reencarnação, na crosta terrestre, uma contínua evolução de seus conhecimentos. Cresce-lhe a cultura e o desenvolvimento intelectual, acompanhando-o ainda tímido, mas seguro, o progresso no campo moral. Os trechos do livro O Príncipe, de Principatius, ou melhor, Principatibius, me perdoem o latim, de Niccolo Machiavelli, constantes nessa obra, podem ser localizados pelo leitor nos seus capítulos VI, dos principados novos, que são conquistados pelas armes com nobreza, e XV, das razões pelas quais os homens, e sobretudo os príncipes, são louvados e vituperados. Então, meus amigos, quem quiser um pouco mais de cultura, procure a obra e se complete com isso. É importante, é cultura, e a cultura faz parte de nossa evolução. Mas vamos continuar com o livro. Enfim, estimados confrades, quem não tem defeitos, vícios, todos temos. Dentro das fronteiras de nossa ordem, podemos admiti-los, mas nunca essa confissão dolorosa deverá atingir o mundo exterior. Ordenemos nossas ideias de acordo com a realidade, pois que a ficção serve apenas para instruir os incautos. Podemos ser considerados interna córpores, por vezes cruéis, suculentos, soberbos, astuciosos, enérgicos e até lascivos. Aos fiéis, no entanto, seremos sempre castros religiosos, liberais, reirosos, leais e, porventura, pródigos. Somos os amigos do povo, somos os seus irmãos, os verdadeiros mandatários de Deus. Conforme a necessidade do momento, podemos até assumir alguns de nossos defeitos, até colocá-los em prática. mas uma imagem de integridade deve ser a base de nossa ordem religiosa, como uma autêntica liderança entre os florentinos. Ai, meu Deus, como é tão humano essa conversa, não é? Até hoje é assim. Antes que terminasse seu discurso, em face da relevância do tema apresentado, Maxiliano é interrompido pelo prior. E qual seria o momento apropriado para admitirmos os nossos erros? Sempre que o interesse o determinar, explicou melhor, quando houver necessidade de ser mal, lembremos de Maquiaveli e seus sábios ensinamentos. Averemos de sê-lo. Os defeitos, preclare o irmão, trazem-nos muitos resultados satisfatórios e positivos. Não se pode agir somente dentro da virtude, pois perderíamos parcela considerável de poder. Poderia ser a ruína de nossos domínios. Ser mal, entretanto, exige cautela? Nós saberemos, em última instância, quando assim estivermos agindo, e qual ganho estaremos obtendo. Outros, alheios à nossa congregação, certamente não têm essa noção prática de lucrar com os próprios desmandos. Partilhamos os nossos próprios defeitos. Não os temos. Devemos bem utilizá-los. Afinal, não somos toda virtude. Logo, necessitamos construir nosso ideário dentro dos padrões reais. Conhecer os escritos de Maquiaveli nos será extremamente positivo. Precisamos saber lidar com nossos defeitos, camuflá-los até, se essencial, prosseguindo com nossos ideais cristãos de modo virtuoso e por uma boa finalidade, que é atingir a perfeição do Espírito e conquistar um lugar ao lado do Criador. Que importam os meios a serem utilizados se os fins certamente nobres o justificarão? Alguns desvios, frutos da realidade do homem, beneficiados até mesmo pelo príncipe, são inerentes aos nossos espíritos, compreendendo essa virtude e manipulando-a em prol do bem comum, ofertaremos tranquilidade e quietez aos nossos fiéis. Eu me lembro Jesus dizendo que sois túmulos caiados de branco, ou seja, por fora, muito lindo, muito limpinho, por dentro, é podridão. Não é? Então, é o que ele está pregando. Nós temos que parecer virtuosos, mas por dentro podemos utilizar de atos não confiáveis, não se pode dizer, não se pode contar em favor de um bem maior. Será que é assim mesmo? Mas vamos continuar. Novamente entrecortado, Maximiliano enfrenta questionamento de Vidal, um dos monges presentes. Não me parece uma postura correta. Estaríamos enfatizando, incentivando os nossos defeitos em nome de um ideal questionável, como esse apresentado pelo confrado em sua palestra. Não é verdade? Sabemos nós, meus amigos. Antes que continuasse o priori interfere e dita em verdade, estimado companheiro Vidal, não há nenhum contraste entre as ideias expostas por nosso estudioso Maximiliano e os postulados dessa ordem, unificados por São Bento há tantos anos. Devemos entender que o estudo do ideário de Nicole Machiavelli representam um descortinar aos nossos surrados e arcaicos métodos de penetração na comunidade e na organização política. Hoje, certamente, esse manuscrito do diplomata não tem repercussão merecida, mas a Igreja necessita. Veja o exemplo do sumo pontífice penetrar os corações de todos os seus fiéis, conquistando espaços e impondo-se a príncipes e reis, antes que outros aventudeiros o façam. Estes, sim, podem fazê-los sem a quiescência divina, o que não é nosso caso. Parece-me interessante a tese exposta pelo nosso palestrante. Os fins justificam os meios. Continue, Maximiliano. Pois certo, meus estimados companheiros, o sofrimento do povo por vezes faz parte de sua futura redenção. Lembremos do exemplo de Moisés e dos escravos do Egito. Uma liderança se constroem num momento de agrura para determinado povo e consolude-se mais tarde quando ocorre a fase de renascimento das esperanças. Da mesma forma que o príncipe deve buscar ser querido por sua gente e nossa ordem necessita a qualquer custo manter a sua posição de prestígio na sociedade florentina. Continuemos unidos, conscientes dos nossos passos, acatemos as nossas fraquezas quando for conveniente, mas jamais expondo-as ao mundo. Acertemos o nosso trilhar rumo à consolidação de nossa força política e fixemos as bases para o futuro associados aos grandes líderes e buscando a unificação do Estado florentino. Encabecemos as aspirações do príncipe. Sinto muito, meu latim é péssimo. Conil, ele, dederá da renando pra éter resignatum. Isso quer dizer a conquista, irmãos. Melhor o português, não é? Aqui nova nota no nosso irmão Abel. Era essencial naquela época defender um Estado cujo centro seria Florença em fase da acirrada disputa existente entre as cidades italianas como Milão, Nápoles, Veneza e Roma. Não lhe faltava para ser rei sendo um reino. Não lhe faltava para ser rei sendo um reino. Era uma vibrante ovação, coroa de êxito o discurso de Maximiliano, um dos mais jovens e estudiosos monges da abadia que se encanta com a obra-prima de Maquiavel. O prior admira o seu trabalho, decide enviá-lo a Roma para continuar o aprendizado e transmitir os seus conhecimentos a respeito de política e filosofia. à sombra do seu longínquo passado quando esteve à frente de uma abadia no século oitavo, desenha-se em seu perfil ambicioso e sectário. Meus amigos, esse capítulo precisa ser lido e relido. Precisamos fazer comparações não só com a igreja, mas também com a política. como é que os políticos do século XX e XXI fazem? Não é exatamente assim? Mostram uma figura para o povo, mas por baixo fazem outra coisa muito diferente. Então, precisamos aprender essas nuances para poder descobrir os lobos em peles de cordeiro. Um abraço carinhoso a todos. Eu os espero no nosso próximo capítulo.